No vídeo anterior mostrei o Raspberry Pi 400, o sistema operativo POS, e até fiz alguns dos exemplos que estão no livro. Mas este Pi 400 é anunciado como um computador pessoal. Como tal, devemos escolher um sistema operativo da nossa preferência. Eu optei pelo Manjaro, uma distribuição de Linux completa, fácil de utilizar e com um largo repositório de software por onde escolher. E aqui está o Manjaro. E se fizer o NeoFacts posso confirmar que estou a usar Manjaro ARM com o Cardinal Linux 5.10. Podemos ainda ver a frequência do CPU a 2.1 GHz, porque alterei a configuração de arranque para fazer overclock. Para usar a seleção do GPU a ver vídeos no Firefox, tenho que ir a about...config. Procurar por layers.acceleration.force-enabled E mudar para true. No Chromium, é preciso ir a chromium...barra...barra...flex Procurar pelo nome estes três parâmetros E mudar para enabled. Além disso, é necessário instalar a extensão H.264i-fi Para forçar os vídeos para H.264 Tanto no Chromium Como no Firefox Como é o размão tremor Aqui nós temos um celular um celular So einfach Não Power Com Come Mesmo com estas alterações, o desempenho do CPU continua a limitar a fluidez do vídeo no início, quando estão mais coisas a acontecer. Mas depois de estabilizar, deixamos ter drop-up de frames. Explorando o sistema podemos encontrar o LibreOffice, o SM Player e o Audacious para abrir vídeos e áudio, vários acessórios e o painel de definições do XFCE. Uma vantagem do Manjaro é a excelente interface gráfica que temos para instalar, remover e manter utilizados os programas. Podemos clicar para ver mais informação. Selecionar um ou mais para instalar. Escolher dependências opcionais. Autenticar com a palavra PASSE. Aqui somos informados de tudo o que vai ser instalado. Os programas que escolhemos, mais as suas dependências. Isto porque em Linux as dependências são partilhadas entre diferentes programas. E resta aguardar pelo download e instalação. Quanto a programas disponíveis, basta pesquisar. Temos a versão open source do VS Code. Já o browser Brave, que há para Intel e AMD, e que com ARM não temos. O mesmo acontece com muitos softwares proprietários como o Discord, a Steam, ou o Zoom. No entanto, a disponibilidade de programas open source é surpreendentemente boa. Temos, por exemplo, o Krita para criar desenhos e ilustrações. o KDN Live para edição de vídeo. Quem preferir o Shotcut também tem. FreeCAD para desenho KD3D. FreeCAD para desenho KD3D. Audacity para gravar e editar áudio. Quando existirem computadores ARM mais potentes, ou é que o sistema open source à volta do Linux está pronto para os receber? Mas pode o Pi 400 substituir um computador? Tenho aqui alguns fecheiros para testar e vou começar por ver se é possível editar uma imagem com o GIMP. O tempo que demorou a abrir é aceitável. A correção automática do equilíbrio de brancos é rápida. O color enance demora um pouco mais, mas dentro do normal. Ao restar o ajuste do brilho e do contraste, denota-se algum atraso ao mudar com umas barras horizontais, mas dentro do aceitável. A exportar também não há problemas. Vou agora tentar edição de áudio com o Audacity. Tenho aqui um som com ruído de fundo e cliques de rato, em que quero reduzir o ruído. selecione uma parte só com ruído para obter o perfil e selecione tudo para aplicar a redução. A operação foi feita rapidamente e o resultado é o esperado. exportar também acontece com facilidade. Para aumentar a dificuldade, vou agora experimentar a modulação 3D com o FreeCAD. O tempo que demora a abrir está dentro do normal. consigo editar e arrastar um desenho com constrangimentos de forma fluída. Selecionar arestas. adicionar chanfro. E a rodar a vista acontece tudo com facilidade. Depois de exportada, se quisermos imprimir esta peça em 3D, podemos usar o Cura. aqui em qualquer computador demora algum tempo para arrancar e aqui não é exceção. neg limitations. ... 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